Música Magnífico Isaías 43 está escrito assim em versículo 8 a seguir Traz o povo que ainda que tem olhos e é cego Surdo ainda que tem ouvidos Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas Apresentem pois as suas testemunhas e por eles se justifiquem E para que se ouça e se diga que verdade é Vós sois as minhas testemunhas diz o Senhor O meu servo a quem escolhi Para que os saibais e me criais e entendais que eu sou mesmo E que antes de mim Deus nenhum se formou E depois de mim Deus nenhum haverá Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir Deus estranho não ouve entre vós Pois vós sois as minhas testemunhas Diz o Senhor, eu sou Deus Ainda antes que houvesse dia eu era E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos Porque operando eu, quem me impedirá? Aleluia, capítulo 44 do mesmo livro Versículo 28 e a sequência do texto Que digo de Ciro Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz Que digo também de Jerusalém Será edificada e do templo será fundado Assim diz o Senhor ao seu ungido A Ciro, a quem tomam pela mão direita Para bater as nações ante a sua face E distingir os lombos dos reis Para abrir diante dele as portas Que nunca mais se fecharão Glória a Deus Coloque a Bíblia no banco, na cadeira Pegue na mão do irmão que está do seu lado Atravesse o corredor aí Atravesse a faixa de Gaza Aperte a mão do irmão que está do seu lado Com carinho até ele falar Aleluia Pentecostal que não faz barulho Está com defeito de fabricação Essa é a noite Fecha os seus olhos e vamos orar Pai, eu te glorifico uma vez mais Te exalto porque o Senhor é único Te glorifico porque não há concorrência para o Senhor Nós estamos aqui hoje, ó Pai, nesta festa Para entronizar o seu Espírito em nossas vidas Viemos aqui porque carecemos de um toque divino De algo sobre-humano, sobrenatural Como pregador da sua palavra Que ministra todos os dias a sua palavra Eu lhe faço um pedido que costumeiramente tenho feito Primeiro, ao redor do templo da Assembleia de Deus do Bom Retiro Num raio de 5 quilômetros quadrados Onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios 5 segundos Para desaparecerem deste lugar Porque se não sumirem Serão queimados pelo poder da sua glória Que vai incendiar este lugar O segundo pedido, Senhor É um pedido de atrevimento espiritual Se ainda tenho crédito no céu contigo Como pregoeiro da sua palavra Abre a porta do céu sobre esta igreja agora E manda uma comitiva angelical Para estar conosco aqui Eu gostaria que o Senhor enviasse pelo menos Oito serafins nesta noite A palavra serafins significa aquele que arde em fogo Portanto eu quero oito anjos de fogo aqui neste lugar Quero dois nesta tribuna Uma à minha esquerda Outro à minha direita Quero dois à entrada da igreja Para guardar a entrada e a saída dos santos E quatro anjos de fogo no meio desta igreja Que eles comecem a esparramar braças de fogo Tirada do seu altar E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo Renova ele agora Tu és Deus Tu não precisas da ajuda de ninguém para operar Mostra a sua onipotência nesta noite Em nome de Jesus teu filho Amém Amém Antes de se assentar Levante um dedo de profeta para cima comigo Aponte este dedo no nariz do irmão que está do seu lado com carinho E diga para ele Se segure Porque a mensagem hoje é forte Vai sacudir o seu interior Vai doer Mas logo em seguida virá o bálsamo E você não vai voltar para casa andando Vai voltar para casa voando nas asas do Espírito Quem acredita nisso Aplauda o Senhor e tome o seu assento Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Os que podem Tomem o seu assento Os que não podem Permaneçam de pé comigo Eu prometo Não me delongar muito nesta noite Glória a Deus Senhoras e senhores Amados de Cristo Jesus Noiva do Cordeiro Simpatizantes da fé evangélica Pastores Leigos Enfim Toda a igreja do Senhor Estamos aqui hoje reunidos em torno do único nome Que deve ser ovacionado Glorificado Que é o nome de Jesus Cristo Santo de Israel O Senhor nesta noite tem algo novo e lindo para realizar E confessar aos nossos corações Ele vai dizer palavras tão poderosas na sua vida Que alguns vão sair daqui hoje E vão perder o rumo da sua casa Vão ficar tão cheios da unção do Senhor Que vão querer emendar este culto com o culto de amanhã aqui E não fique constrangido Essa é uma noite liberada Para que os pentecostais possam adorar a Jesus Cristo Já deixa avisado ao irmão que está do seu lado Que se ele ficar 5 minutos sem abrir a boca Você vai pisar no dedão do pé dele Para ver se arranca algum tipo de barulho da boca dele Amém queridos Só mais um glória a Deus Para eu não me perder aqui Que lindo, magnífico Ao abrir a minha bíblia No livro do profeta messiânico No livro do profeta Isaías O Senhor conta ao meu coração uma bela história O livro de Isaías não é um livro comum O livro do profeta Isaías Apenas a título de curiosidade Trazendo assim algo de história Para aqueles que me escutam É um livro especial para os judeus Os judeus amam em particular o livro de Isaías Porque pensam eles Que o Isaías da nossa bíblia Ele trata-se de um profeta Talvez não um profeta Mas o profeta Abaixo de Moisés O maior que permeou a terra Isaías deixou um compêndio de profecias E está relacionado na categoria dos profetas maiores Não que ele fosse maior em conhecimento Mas sim pelo volume de palavras e de profecias Que ele escreveu É chamado de profeta messiânico Porque nenhum profeta Vaticinou tanto a vida do Messias Como o profeta Isaías Homem de Deus Versado nas palavras E há quem diga que ele era professor Na universidade de Jerusalém Tinha ele sangue azul em suas veias Porque pertencia à nobreza daquele povo Até que num belo dia Ele descobriu Que não era o seu tio Quem era o seu maior guardião Mas sim o próprio Deus de Israel No dia em que morreu o tio de Isaías O rei Osías Ele teve uma visão de Deus Uma visão transcendental Que mudou o curso da história deste homem Sempre que prego sobre Isaías Eu falo dessa sua vocação neste dia Ele entrou dentro do templo Talvez como sempre entrava Talvez levado pela motivação natural E as circunstâncias da vida Mas aquele dia Havia uma pessoa interessada em se revelar a ele Deus o estava esperando dentro do templo É o que aconteceu nesta noite com aqueles que vieram aqui ao Bom Retiro Talvez você veio pela festa das ações Talvez outros vieram Porque afinal de contas o culto de segunda-feira O Senhor tem nos abençoado Mas Deus já estava aqui Esperando você Para revelar a você algo profundo e tremendo Eu não sei se você gosta de barulho Ou se você está acostumado com o poder pentecostal Talvez vá lhe incomodar um pouquinho Mas antes da meia-noite Esse poder vai fazer parte do DNA do seu espírito O Senhor vai te motivar a crer nele Porque ele está aqui Quem crer que Deus está aqui Levante a mão para cima e glorifique a ele Até para nós cristãos Que somos evangélicos Que cremos na Bíblia Sagrada Como um todo em uma revelação Isaías tem um quê de revelação para nós Nossa Bíblia Sagrada tem 66 livros Assim compostas entre duas alianças A velha e a nova A velha aliança é composta por 39 livros Uma nova aliança por 27 poderosos livros O livro de Isaías parece que tem um quê de mistério de revelação É um livro que tem 66 capítulos E também pode ser dividido em duas partes Os primeiros 39 capítulos à sua esquerda E os próximos 27 capítulos à direita Se na nossa Bíblia os primeiros 39 livros falam de Israel Os 27 posteriores livros falam sobre um novo Israel Quando eu leio Isaías e divido o seu livro assim As primeiras 39 palavras entre os seus capítulos Ou seja, os seus primeiros 39 capítulos Isaías profetiza para a nação judaica Mas os próximos 27 capítulos que concluem o seu livro Isaías fala de um novo tempo De um tempo que adiviria sobre a terra E traria paz, traria permanência Porque o Senhor encontraria o seu povo disposto a adorá-lo É um livro profético Quando eu falo nesta noite sobre o novo Israel que aqui citei Eu estou falando de um novo povo De uma nova etapa nesta grande humanidade Que o Senhor levantou Confiou a eles uma grande missão e uma grande história Hoje você não pode ser chamado de palmista Aqui dentro, nem de baiano, nem de mineiro Nem sei qual é a sua raça Nesta noite o Senhor te olha do céu para a terra E vê você como o seu novo Israel Como aqueles que receberam Cristo Jesus porque os judeus rejeitaram Se tem uma coisa que eu amo na história dos judeus é somente isso Por eles terem rejeitado Jesus Nós recebemos Jesus agora pela fé Ele veio para o que era seu O que era seu não aceitou Mas aqueles que o aceitaram Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Você não está sentado apenas do lado de um corpinho bem torneado Você não está sentado apenas diante de alguém que tem um par de olhos belos e aviltados Você está sentado do lado de alguém que foi elevado a estatura de filho do Todo-Poderoso Deus Sabe o que me deixa empolgado, pastor Jabes? É que toda segunda-feira eu venho ao bom retiro E eu não venho pregar para homens e mulheres simples de carne e osso Eu venho ministrar para os príncipes do Deus Eterno Você está sentado do lado de um príncipe Você está sentado do lado de uma princesa Príncipe e princesa que se prezam não ficam de cabeça baixa E não ficam me olhando com esse olho seco Parecendo olho de coruja Príncipe e princesa tem que adorar, tem que glorificar Tem que externar os seus sentimentos Quem acredita nisso, ergue a mão para cima e adore ao Senhor Aleluia Ufa, depois que dei um pouquinho de história Deixa eu me lhe dar um pouquinho de revelação Isaías quando profetizou o seu livro Ele estava num nível de intimidade com Deus tão grande Isto aqui dá uma outra mensagem Eu vou aqui pincelar algumas coisas Isaías era profeta Diga para o seu irmão profeta Não, não, faça biquinho para falar para ele Diga profeta Pergunta para ele, sabe o que é isso? Pergunta para o outro do outro lado Quer ser isso? Diga para ele, aperte o cinto então Isaías era profeta O profeta era aquele cidadão que Deus escolhia Não sei se pelo temperamento Não sei se pela santidade Não sei se pela necessidade Mas Deus encontrava nestes seres humanos De carne e osso Que pareciam ser naturais Algo que os fazia ser sobre-humanos Deus olhava para estes homens E confiava a eles os seus segredos Havia pelo menos três grandes pessoas Que eram ungidas no Velho Testamento Reis, sacerdotes e profetas Quando eu olho para o sacerdote e o profeta Que eram homens espirituais Eu tenho neles algo poderoso de Deus Para lhe falar O sacerdote era ungido por Deus Para ouvir as lamúrias do povo E contar para Deus O sacerdote era essa a sua função Ele ouvia o povo E intercedia a Deus O profeta fazia diferente Ele ouvia o pensamento de Deus E relatava aos homens o que Deus pensava Sempre houve E talvez sempre haverá Uma grande divergência Entre sacerdote e profeta O sacerdote tem a função De levantar o altar Aí vem o profeta Aponta o dedo e diz assim Esse altar está desmantelado Tem que levantar ele Mas ambos são homens de Deus Isaías não era sacerdote Era profeta Era íntimo de Deus Parece que Deus levantava estes homens Porque Deus tinha uma certa necessidade De se revelar aos homens Deus criou uma criatura extraordinária na terra Chamada ser humano E queria manter com eles intimidade Queria manter com eles diálogo Deus queria ser presente No cotidiano da vida deles Mas nós conhecemos a Bíblia E sabemos que logo em Gênesis Pelo capítulo de 6 a 8 Do livro de Gênesis O Senhor arrancou o Espírito Santo do homem Porque o homem não tinha mais A alegria de dar alegria a Deus O homem pecou contra Deus deliberadamente Quando este elo foi quebrado O homem se transformou quase que um estranho a Deus E vice-versa Então Deus já não se revelava mais A humanidade como um todo Ele esperava que homens e mulheres Fossem sensíveis a sua voz Para se revelar a eles Daí os profetas Eu costumo dizer que profeta É aquele que anda na contramão da existência É aquele que está no meio de um rio E ele nada contra a correnteza O profeta não enxerga como homem comum E não fala como homem comum Talvez por isso seja sempre perseguido Talvez por isso seja sempre mutilado O profeta do novo testamento O mais famoso que temos depois de Jesus É João Batista O ministério dele foi prodigioso e gigantesco Três anos e meio Três anos e meio depois arrancaram a cabeça dele Por falar verdades Porque o profeta era uma espécie de consciência do ser humano Mas quando eu vejo os homens arrancando a cabeça de João Batista Um dia que eu estudava essa história Deus me deu uma revelação Que eu saltei na minha casa e adorei Eu li a história toda e disse assim Naquela história de João Batista Deus, aquela mulher da Bíblia Sagrada A Salomé, ela era maluca Porque o rei fez a ela Ele deu a ela uma opção Diz, olha, pede e eu te darei Até a metade do meu reino Ela poderia ser dona de metade do reino de Roma Porque a palavra do reino era irrevogável Mas o que foi que aconteceu? Ela pediu a cabeça de João Batista no prato Um dia que eu li isso Eu disse, essa mulher era ignorante Era louca E o Senhor entrou na minha alma e disse assim Não, ela era inteligente Eu disse, por que Senhor? O que vale a cabeça de um profeta morto? O Senhor disse, vale muito mais do que metade do reino de Roma de pé O Senhor ama profetas É por isso que nessa noite o Senhor vai te levantar como profeta E se prepare para apanhar Se prepare para sofrer Se prepare para ver pessoas lhe perseguir Porque a unção que virá sobre ti Será uma unção misturada Uma unção de João Batista com Elias E esta cidade, este país terá que se curvar E nós vamos poder gritar Ainda há profeta em Israel Quem pode adorar a Jesus? Que adore agora Então vamos para este texto Quando Isaías escreveu esta parte da Bíblia Ele não estava aos olhos dos homens de... Com a sua mente no lugar Pensavam que ele estava esquizofrênico Pensavam que ele estava sofrendo de algum mal de sua mente Porque ele escreveu este livro Ou melhor, estes capítulos Num período em que ele andava nu pela terra Durante três anos e meio Isaías se dispôs das suas roupas E andou pelado pela terra Para mostrar aquilo que Deus pensava acerca do povo Porque Israel estava como que de vergonha diante de Deus Quando Isaías faz isso Os homens pensam que ele estava louco Ele perdeu amigos, perdeu influência Mas ele ganhou intimidade com aquele que fez os céus e a terra Entre os valores da vida Eu vou lhe dizer uma coisa Entre ser amigo de um homem e ser amigo de Deus Eu prefiro ser amigo de Deus Porque Deus não trai Deus é honesto E o Senhor nunca será hipócrita conosco Por isso eu lhe convido nesta noite a ser amigo de Deus Se você pegar na mão de Deus hoje E voltar para a sua casa Quando chegar na calçada da sua casa Os demônios que mandam lá Vão estar com as malas arrumadas Esperando você dar a ordem Para eles saírem daquele lugar Porque quem é amigo de Deus tem poder nesta terra Isaías era amigo de Deus Neste período eu quero aqui lhe convidar agora Para que você abra o seu coração Porque haverá um momento de melancolia nesta mensagem Isaías está agora emprestando seu ouvido a Deus Eu não sei se foi pela manhã Não sei se foi pela tarde Eu sei que quando Deus queria falar com ele Deus gritava no ouvido dele Ou chamava ele de maneira suave Mas ele chamava a atenção Eu imagino aqui no capítulo 43 Eu dizendo Isaías Pois não senhor Filho eu preciso desabafar Desabafe senhor Eu quero que você coloque aí no papel O que eu penso do meu povo Pode falar senhor Já estou escrevendo Eu tenho um povo Que embora tenha olhos É cego Tenho um povo Que embora tenha ouvidos Mas é surdo O meu povo não entendeu nada de nada Acerca do meu desejo Para com eles Senhor conte um pouquinho mais O que o senhor está querendo dizer com isso Isaías O meu povo é ignorante Acerca da unção Acerca da amizade Da intimidade que nós podemos ter Isaías Eles não entenderam nada Eles pensam que eu sou um déspota Maluco Insano Pensam que eu sou truculento Pensam que eu sou um tirano Um ditador E eu não sou isso Eu sou pai Eu cuido deles Eu não coloco um jugo mais pesado Do que eles podem carregar E tudo o que eu disse para eles fazerem Não era para me mostrar Diante das nações Era apenas para salvar Guardar A índole A moral E a santidade do meu povo Isaías O meu povo não entendeu Quando eu disse para eles Não haverá No meio de vós Pessoas que possam sair daqui de Israel Irem buscar mulheres estrangeiras Para se casar Eu não quero que o meu povo Se misture com os ímpios Com as nações pagãs Não era que eu queria criar Uma raça ariana Puritana Não era isso Eu queria Isaías Usar este pretexto Para que as outras nações Viessem E desejassem ser Como Israel seria E viessem aqui Se casassem na minha terra Isaías Eu deixei avisado O estrangeiro Não vão mandar embora É para receber bem Mas eu não quero que o meu povo Seja estrangeiro Em terra dos outros Eu quero que os outros Desejem ser como eles E não eles Desejarem ser como os outros Mas eles não entenderam Isaías Quando eu disse para eles Eu não quero que vocês Comam qualquer tipo de carne Eles pensaram Que eu queria mexer Na gastronomia deles E não era isso Isaías Eu não sou mestre e cuca Isaías Eu não quero ser um cozinheiro Quando eu disse para eles Não era para comer Qualquer tipo de carne Era para guardar o corpo Do meu povo Era para eles Não sentirem doenças Era para não terem cânceres Para não terem úlceres Para não terem o seu sangue Em estado de envenenamento Isaías Eu sou um Deus Que cuida do meu povo Até nos mínimos detalhes Mas eles Não me entenderam Isaías Quando eu disse para eles Agora vai apertar aqui Quando eu disse para eles Não haverá roupa De homem e mulher E não haverá roupa De mulher em homens Isaías Eles acharam Que eu queria ser Apenas um estilista De Israel Não era isso Isaías Eu não quero ser estilista Eu quero apenas Guardar a santidade Do meu povo Eu quero que quem Olhe para uma mulher Veja que ela é mulher Veja que ela é feminina Veja que ela nasceu Com aquela natureza Quando eu disse para os homens Vestirem roupas de homem É para eles guardarem A sua pureza Para mostrarem que eram viris E eram a minha imagem E a minha semelhança Mas eles não entenderam Isaías O meu povo tem dificuldade Em entender aquilo que falo E aquilo que faço Eu imagino Deus dizendo Isaías Eu tive dois Israéis O primeiro Era o Israel do deserto O segundo Era o Israel da terra prometida E vou lhe dizer Sinto saudades do Israel Do tempo do deserto Sinto saudades do Israel Que saiu Sem nada na mão Que saiu sem autoridade Sem poder Sem soldados Depois da escravidão De centenas de anos No Egito E caminharam por 40 anos No meio do deserto Eu tenho saudade Daquela época Isaías Por que Senhor? Porque naquela época O meu povo dependia De mim até para comer Todas as vezes Que eles estavam com fome A barriguinha deles Doía de fome Eles dobravam o joelho Levantavam a mão Diziam Pai do céu Nós não temos restaurante Nós não temos como Ter comida Os nossos filhos Precisam de alimento Isaías Dois milhões Setecentas e dez mil Pessoas de joelho Diziam Pai Banda comida Isaías Se tem uma coisa Que eu amo É responder a oração Do meu povo Se tem uma coisa Que eu amo É dar ao meu povo Aquilo que eles carecem E necessitam Deixa eu lhe dizer uma coisa Você não conseguirá Nunca Jamais Importunar Deus Você jamais Pegará Deus De surpresa Mas o que Deus espera É que você coloque Para fora O desejo De falar Eu preciso Eu quero Eu necessito Eu pago o preço Há um Deus do céu Que já está arregaçando As mangas Dos seus vestidos E tem na sua mão Uma bandeja Com milagres Com autoridade Ele está disposto A entregar na sua mão Então abre essa boca E pede 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 Isaías Quando eles pediam Manda carne Pai Manda comida E eu pegava Os meus anjos No céu Que trabalham Na padaria Celeste Eles pegavam Manar Feitinho Na hora E mandavam Manar Na mesa Do meu povo Quando eles enjoavam Do cardápio E pediam Pai Nós queríamos Outro tipo De comida Eu fazia chover Carne Na mesa Delas Quando eles Estavam cansados De beber Da água Lamaceta Do rio Nilo Ou daqueles Pseudo-oásis No meio do deserto Quando eles queriam Água cristalina E diziam Pai Nós queremos água E eu falava Para o meu servo Toca na rocha E a rocha Vai verter água Isaías Quando eles Estavam caminhando Durante o dia E o sol Estava esturricando A pele Quando eles Começavam A ser banal Diziam Papai A temperatura Está quente Eu levava Minha nuvem Em cima Deles E mudava O clima Eles andavam No meio Do deserto Como se estivessem Dentro de um carro Com ar condicionado Ligado Porque eu cuido Do meu povo Quando estavam Durante a noite Morrendo de frio Porque no deserto É assim Ou é 8 Ou é 80 Ou é frio demais Ou é calor demais A noite Quando eles Estavam para se congelar Eles começavam A gemer de frio Eu acendi A minha tocha Em cima Da nuvem E eles ficavam Guardados Debaixo Do calor Isaías Onde foi Que eu falhei? Me perdoe Mas eu vou falar Com o profeta Nessa noite Não como o pregador O pregador do evangelho Ele anuncia Boas novas Profeta Denuncia O pecado Então Se você não gosta De barulho Dava tempo De ir para casa Agora não dá mais Então escute aí Ouça Quando eu olho Para este livro Aqui Eu vejo Que ele é Atual É atualizado Porque o mesmo Povo que caminhou Pelo deserto E que agora Estava atraindo A confiança de Deus Continua fazendo A mesma coisa Pastor não Aqui não Pastor Eu estou de pé Faz duas horas E daí? Eu estou vendo Você de corpo Presente Como roupa De crente Você está Perfeito Eu olho para você Hoje tem crente Que está tão santinho Que só falta Uma auréola Em cima Na cabeça dele Olha do seu lado E você vai ver Que parece um santinho Barroco Do seu lado É verdade É verdade Cuidado para não encostar Nas costas dele Porque tem um asinho Do lado Aí atrás Mas quando sai daqui Só Jesus sabe O que é pronto Aí para fora A minha geração É uma geração Hipócrita É uma geração Que quer cultos Que venham Massagear O ego deles Não querem cultos Onde o pecado Seja exposto E a palavra pregada De baixo De uma autoridade Divina A minha geração Quer pulos E gritos A minha geração Quer festa Quer shows A minha geração Quer que os seus Desejos Que são ocultos Da alma Sejam liberados Querem ouvir Pregadores Que venham falar Aquilo que eles Querem ouvir A minha geração Está acostumada A ouvir mensagens Que dão certo E não mensagens Que falem Sobre aquilo Que é certo Quando eu olho Para este povo Eu sinto que Deus Continua dizendo A mesma coisa Filho O meu povo Continua tendo Os olhos E são cegos Continuam tendo Ouvidos E não conseguem Ouvir a minha voz Por isso Deus Te trouxe Aqui nesta noite Assim como esta festa De nações É profética Profética Será aquilo Que Deus Vai começar A fazer Na sua nação Evangélica Eu profetizo Uma mudança Dentro das igrejas Evangélicas Daqui até o Natal Eu profetizo Que o meu Senhor Vai fazer Uma limpeza Na sua igreja Vai começar A tratar As coisas Que estão ocultas Não sei Se você ainda Acredita Nesse tipo De mensagem Mas escute Vista a carapuça E ainda Dê glória a Deus É tempo De avivamento É tempo De rescate De verdades É tempo De reconstrução É tempo De vida Deus está Observando A sua igreja Ouça-me Sabe qual a carência Que Deus tem Neste século Não são de homens ricos Nem de grandes políticos Deus não precisa Das nossas estratégias Humanas Deus não precisa Deus não precisa Que nos reunamos Em grupos De pessoas Importantes Ou não E passemos A fazer É Passamos A escrever E fazer Grifes Num papel E dizer Se nós fizermos Isso Mais isso Vai dar Isso Deus não está Procurando Pessoas Que sejam Intelectualmente Preparadas E que tenham Seu QI Acima da média Deus está Procurando Profetas Deus está Procurando Gente sensível Que quando entra Da igreja Não se engana Com os aparatos Artificiais Deus está Procurando Alguém Que não Se mundanizou A igreja Deve Modernizar Sim Mas mundanizar Jamais A igreja Não vem ao culto Para ouvir Melodias Que tocam O ouvido Mas que não Descem para o coração Púlpito Não é uma Plataforma De shows A igreja Não vem ao culto Para ouvir Homens filosofar Filósofos Se você quiser Ouvir Pegue livros Vai ler sobre Sócrates Platão Aristóteles Grande Vai ouvir Esses homens Você verá filosofias A igreja Precisa ouvir Verdades Verdades Que encaminhem Para o céu Jesus está Voltando A trombeta Vai tocar E não é de qualquer Jeito que vamos Subir É por isso Que este culto Pastor Javes É profético É por isso Que esta igreja Está cheia de pessoas Nessa noite Deus vai arrancar De dentro Da sua igreja O espírito De hipocrisia Que existe no século XXI E levantará Novamente Os fiéis Se prepare Porque profeta Não é compreendido Quando aceitam Profeta É por causa Do medo Que tem dele Mas ninguém Quer ser amigo De profeta Só é amigo De profeta Por conveniência Eu não sei O que vai acontecer Com a sua vida Hoje Mas o meu Jesus Está queimando No meu coração Dizendo que ele Vai mudar vidas Aqui Vai dar um giro De 180 graus Em algumas pessoas Aqui Quando você chegar Em casa E olhar no espelho Você não vai Se conhecer mais E não se assuste Quando a partir de amanhã O seu coração Começar a sangrar De dor Em ver a igreja Caminhando por um abismo E sem ter como levantá-la Pessoas não vão começar Mais a dormir Tranquilamente A noite Porque vão voltar A ouvir o gemido Do Espírito Santo E vamos entrar Num grupo de guerreiros Satanás vai ter Que se mudar Do Brasil Os demônios Vão ter que soltar Esta nação Eu profetizo Em nome de Jesus Cristo A falência Dos terreiros De macumba Deste estado A falência Dos terreiros De macumba Deste país Eu profetizo Em nome de Jesus Cristo Que a partir de hoje Nenhum crente Andará de cabeça baixa Não vai se sentir Humilhado Quando chamarem Você de crente Deixa eu dizer Quando te chamarem De crente Não sei como é Que eles vão dizer Se num sentido Pejorativo Vão para te humilhar Mas quando esta palavra Entrar no seu ouvido Não tenha vergonha Encha o peito Muxa a barriga Diga só Eu sou crente Do reto E até de Jesus Não tenho vergonha Eu adoro Eu salto Eu pulo Eu grito Eu falo Verdades Porque não sou da terra Deus está procurando Profetas Eu queria que você olhasse A sua esquerda Por gentileza Dê uma olhadinha A sua esquerda De canto de olho Para não assustar o irmão Olhe para quem está A sua direita Agora De canto de olho também Finge que está Coçando a cabeça E olha para quem está atrás Esbarra na costa Do irmão que está na frente Ele vai olhar para trás Você olha para a cara dele Olhe para mim Você acha que esse Que está aí do seu lado Tem jeito para ser profeta? Pastor Como é que a gente vê As características? Eu vou lhe dizer Se ele estiver aí Me olhando assim De cima para baixo Fazendo um bico De tamanduá Com olho seco Igual olho de sapo Que morre no dia de enchente E tiver com a boca travada Boca de aço Língua de ferro Dá um grito Na orelha dele Porque não serve Agora se você encostou no irmão E ele virou uma chama Viva de Deus Se prepare Porque você vai ouvir Falar muito dele ainda Diga para o seu irmão Você vai ouvir falar muito de mim ainda Diga para ele Você vai ouvir falar muito de mim ainda Sai da frente Satanás Estamos em guerra Onde para mim? Não me critique Adore a Deus Deixe o Senhor te tomar Por uns minutos Levante as duas mãos Para cima Jesus Onde houver um pentecostal De verdade Pegue a ela Meu Deus Respira um pouquinho E olhe para cá Isaías não era profeta Dos cananeus Não era profeta Dos eteus Dos girgazeus Dos eveus Isaías era profeta Dos hebreus Ser um hebreu Não era ser Um qualquer da terra Ser um hebreu Era viver na terra Credenciado por três características Só deles Primeiro Ser um hebreu Significava ser eleito Diga eleito Não, não Busca a voz Lá no diafragma De novo Um, dois, três Eleito Eleito Isso Tivemos uma eleição Só elegemos Só elegemos as pessoas Que queremos Gostamos Acreditamos Que tem a melhor proposta A pessoa que nos represente lá Só votamos em quem Nos dá confiança Quando Deus disse Que Israel era um povo eleito Deus estava dizendo No meio de todos os povos da terra Só Israel me conquistou Só acreditei neles Só eles poderiam representar Os meus pensamentos na terra Está entendendo isso? Prepara para dar um grito De glória a Deus agora Porque você É um novo Israel de Deus Aqui dentro Ninguém precisa se preocupar Com candidatura Está todo mundo eleito Eu estou pregando Para um povo Que foi eleito Com apenas um voto E antes de ser eleito Pertensia um partido Que olha Não dava coro Um político De jeito nenhum Todo mundo aqui Pastor Javes Pertensia A sigla do partido PPP Partido dos pecadores Perdidos Você estava desgraçado Nem a sua mãe Acreditava em você Tem gente aqui Que era tão feio Mas tão feio Quando olhava no espelho Não sabia se estava de frente Ou de costa Uma tripulação Andava pela rua Com ódio de Deus Do mundo e de si mesmo E um dia Ele teve a oportunidade De andar Num desses cruzamentos Da vida Numa das avenidas E encontrou com alguém Que tinha poder de voto O voto de Minerva Estava na mão dele Ou seja O voto único Jesus Cristo Me elegeu E elegeu você Com apenas um voto O voto do sangue dele Na cruz do Calvário Você é eleito Não bastasse ser eleito Eles habitavam na terra Que mandava leite e mel Diga leite e mel Leite e mel Não era morar em qualquer lugar Eles estavam num lugar Prescrito Pré-elaborado Dado a eles De presente Pela mão do próprio Deus Habitar na terra Que mandava leite e mel Significava estar Num lugar mais seguro Do mundo Alguns anos atrás Os homens pensavam Que o lugar mais seguro Do mundo Era aquela pequenina ilha Nos Estados Unidos A ilha de Manhattan Onde estavam alicerçadas As torres do World Trade Center As torres gêmeas Quantas vezes Não passei por ali Ao pregar no estado De Nova York Ou New Jersey Quantas vezes Eu não vi ali A prepotência A arrogância A supremacia Entre aspas Dos americanos Não era difícil Você caminhar por ali Ver o FBI A CIA A SWAT Ver aqueles especuladores De Wall Street Descerem das suas limusines Amparados Por aqueles leões De chacra Aqueles guardiões Gigantescos Aqueles guarda-costas Quantas vezes Eu não ouvi ainda Desde a minha infância Americanos Irem para a TV Como George Bush Pai Como Bill Clinton E até mesmo Ronald Reagan Que dizia assim Nós americanos Não tememos Um ataque Atômico Porque temos Mísseis Anti-arma atômica Ou seja Se alguém liberasse Uma arma atômica Contra eles Os radares deles Eram capazes De rastrear E explodir a bomba Antes de caírem ali Estavam com seu ego Inchado Achavam que só porque Tinham guardas Em volta da sua casa Estavam guardados Se esqueceram De um versículo Da Bíblia Onde os seus pais Na fé aprenderam Em vão Vigiam a talaia Se o Senhor Não guardar a casa Se esqueceram Que quem guarda A vida do crente É o próprio Senhor dos exércitos E o que aconteceu Aconteceu Que alguns anos atrás Alguns homens insanos Malucos Indemoniados Não estavam com arma atômica Não estavam com metralhadora Com faca de pão na mão Dominaram aviões Lançaram os aviões Sobre o World Trade Center Sobre o Pentágono E o mundo inteiro De lá pra cá Virou uma miséria De terror Há uma expectativa No coração da raça humana Porque ninguém mais Vê paz O Oriente Médio Está em chamas A Europa está amedrontada Com o ataque que houve em Madrid Nós vemos aí Todos os dias Nas páginas dos jornais Os principais deles Que a guerra é iminente Não há mais paz Não há tranquilidade Ninguém mais tem tranquilidade Nesse mundo Quando eu lia isso Um dia desses E um dos grandes repórteres Da Folha de São Paulo Escrevendo sobre isso Dizendo que já não há mais paz E nem segurança E não há mais ninguém Que tenha calma e paciência Eu comecei a dar galhadas Porque eu disse Esse escritor não conhece O povo que eu conheço Eu conheço um povo Que não teme ataque aéreo Não teme a ira de Bin Laden Não teme os mísseis atômicos Do Oriente Médio Eu pertenço a um tipo de povo Que é guardado por dentro E é guardado por fora Eu pertenço a um povo Que habita a terra Que manda leite e mel E a terra que manda leite e mel Tem nome Eu sei que um crente vai gritar Já sei pastor A minha é a Assembleia de Deus E eu vou dizer É claro Que não é a Assembleia de Deus O lugar que manda leite e mel Este lugar abençoado Não se chama Assembleia de Deus Nem Batista Nem Igreja Universal Nem Metodista Nem Presbiteriana Nem Igreja Jesus Cristo foi ali Já volta Não Esse lugar tem nome A terra que manda leite e mel Se chama o centro da vontade de Deus Quem está no centro da vontade de Deus Está guardado Quem está no centro da vontade de Deus Se levantarem contra ele Onze mil demônios Mil demônios caíram ao seu lado Dez mil à sua direita E eles não serão E eles não serão atingidos Isaías era profeta do povo eleito Era profeta do povo que habitava numa terra que mandava leite e mel E também era profeta do povo que tinha maior de todas as credenciais Enche o peito aí para dar um gore a Deus comigo Maior do que ser eleito Maior do que habitar na terra que mandava leite e mel Israel tinha uma coisa que era só deles Nenhuma nação era como eles Todas as nações tinham deuses Com D minúsculo Inúmeros Israel tinha apenas um Deus Com Deus Um Deus com D maiúsculo Um Deus que quando estava conversando com Isaías Ele disse assim Eu aviso meu povo que ainda antes que houvesse dia eu era Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos Porque operando eu Quem me impedirá? Dá para nascer um macho na terra Um demônio no inferno Ou um anjo no céu Para peitar o meu Deus E não sair fulminado Dá para nascer alguém que tenha coragem de debochar de Deus E não receber no seu corpo a punição por essas coisas Porque eu não sirvo a um Deus de meia pataca Eu sirvo a um Deus que é pura essência de glória e magnitude Oh pastor, pega leve porque me disseram que o meu Deus é amor Me disseram que o meu Deus é paz Sim, mas se esqueceram de dizer que o seu Deus também é juiz Que Ele é justo O meu Deus não pactua com infidelidade Não é porque na sua igreja te aceitam do jeito que você veio Eu sei que esta é a premissa da mensagem Venha como está Aí nós temos que complementar Venha como está Mas não pode ficar como veio Tem que mudar de vida Tem que nascer de novo Tem que deixar o velho homem morrendo e sepultado Se você é crente, você ainda conhece os ensinamentos que recebemos dos nossos pais Um dia desses em oração A minha alma se agoniou tanto Eu disse, Deus, os nossos pais da fé Se ouvissem hoje o que acontece com a igreja Eles virariam dentro do túmulo deles Porque não há mais pudor E não há mais santidade Mas ainda há um povo que não se curvou Eu tenho certeza que parte deste povo está aqui dentro E aquele que não era vai passar assim a partir de hoje Porque você nasceu para glorificar a Deus Para que é que você acha que Jesus te deu esse belo corpo que tu tens Apenas para viver como se fosse um modelo fotográfico dentro da igreja Deixa eu lhe dizer aqui uma pregação antiga mais verdadeira Igreja não é uma passarela de desfile de modas Igreja não nasceu para ser um tempo onde descasados vêm para encontrar a sua cara metade O meu Jesus não é um santo casamenteiro Eu quero dizer que a igreja é uma reunião de santos De salvos, eleitos Que vão para o céu Que querem adorar Que querem glorificar Quem acredita nisso Tire o pé do chão para adorar Em resumo Deus estava dizendo Isaías Eu escolhi Israel não para andar pendurado na minha cintura Como se fosse o meu chaveirinho particular Eu escolhi Israel Para que fossem Um exemplo Para as outras nações Eu queria que quando uma mulher cananeia Eu queria que quando um eteu Um evê, um gergazeu Ou qualquer eu da vida Passasse perto de um judeu Que seja de longe Olhasse para o judeu e visse diferença E dissesse Eu quero ser igual a ele Deus queria Que as mulheres das religiões pagãs Ao olhar-se uma judia Se vestir Se portar E cantar E adorar o seu Deus Fosse como eles E sabe onde foi que Israel pecou? Aqui Israel não conseguiu mudar o mundo Mas o mundo conseguiu mudar Israel Se você entendeu a mensagem Pode começar da glória a Deus A igreja não pode ser mudada pelo mundo O mundo é quem tem que ser impactado com a vida da igreja Quando eu falo roupa de homem e roupa de mulher Eu não estou falando de calças Não estou falando de minibusas ou coisa assim Estou falando daquilo que tira o pudor Daquilo que tira o brilho da presença Da imagem de Deus Da vida do ser humano Quando eu falo dessas coisas Eu não falo apenas de uma santidade aparente Eu falo de algo que começa lá dentro E se exterioriza Eu falo de algo que só Deus pode dar Está na hora de você deixar de viver essa vida esquisita Abaixo da média Como um crente que parece uma galinha de Angola Que toda vez que dobra o joelho Diz eu estou fraco, estou fraco Estou fraco Toda vez que eu recebo um milhão de e-mails Todos os dias E mando a pastor Me ajuda em oração Porque a carne é fraca Eu já tenho um e-mail decorado De resposta Eu mando um e-mail para dizer assim E por acaso pecado é vitamina para fortalecer a carne Porque a carne é fraca e todo mundo peca Quando peca é para fortalecer Está na hora da igreja voltar A usar uma palavrinha pequenina Me desculpe a falta de decoro Mas vou dizer assim mesmo A igreja precisa novamente De um brilho no rosto Tomar vergonha na cara E voltar a ser uma igreja que transforma Uma igreja de vida A pessoa que está do seu lado Ela tem que exalar um sã Ela tem que transpirar poder Ela tem que viver uma vida acima da média Ela pode andar com os pés na terra Mas a mente tem que estar colada no céu Os olhos tem que visualizar o eterno Deus Isaías, o povo não entendeu E o que o senhor quer fazer? Eu já puni eles Só no livro de juízes Eles se curvaram mais de 240 anos Diante de outras ações Deus não conseguiu consertá-los Agora Deus dá o golpe de misericórdia Ele avisa Isaías Eu vou ter que arrancar o povo Que eu escolhi da terra que eu dei Vou permitir que um outro povo os aprisione Vai doer mais em mim do que neles Mas o meu povo só conhece a linguagem do sofrimento Infelizmente essa é a realidade do crente Sabe qual é o melhor culto da igreja? É os cultos de campanha É os cultos chamados cultos de libertação Pode ver esses cultos É o culto alegre, é vivo, é cheio do poder Porque está todo mundo desgraçado Está todo mundo pobre, está todo mundo desempregado Está todo mundo doente Aí o camarada vem Ele esquece que é formado Esquece que é doutor, que é médico Esquece que já foi isso Ele entra aqui dentro como uma criança Ele grita Ele bate na porta até ela se abrir Ele se solta Quer ver culto difícil? É aquele culto que você vem Está todo mundo social, do seu jeito Gente que não precisa de nada Que está com a vida abastada O carro importado está lá fora Tem combustível, tem tanque Aí fica aquela formalidade Mas o culto como esse aqui Você acha que esse irmão está em pé do seu lado Para quê até agora? Para me ouvir, irmão? Você acha que ele vem aqui por causa da comida que vai ter aqui do outro lado? Ele vem aqui porque ele precisa de Deus Ele precisa de um toque divino É por isso que Jesus te deu aqui Ele vai te ungir nessa noite Ele vai colocar dentro de você uma unção tão forte Que os demônios que os demônios Que os demônios se tiverem inteligência vão sair do seu caminho E eu profetizo que E eu profetizo que labaredas de fogo serão exaladas E eu profetizamos Veio o rei de Babilônia Veio o rei de Babilônia Queimou os portões de Jerusalém Destruiu as muralhas Profonou o templo Levou embora O povo pra dentro De Babilônia E o detalhe é que Isaías havia profetizado isso No ano 700 Estamos iniciando O sexto para o quinto ano Porque no Velho Testamento Tem ordem retroativa Cem anos depois Que Isaías profetizou Foi chamado de louco Maluco e tudo mais Começa a profecia a se cumprir Quando os primeiros homens Foram levados pra dentro de Babilônia Foi levado a primeira leva Como sendo a leva inteligente Os ricos Os importantes Os que tinham sangue azul Há quem diga que eles entraram Dentro de Babilônia arrogantes Dizendo assim Fiquem tranquilos Daqui a pouco Deus nos tirará daqui Deus é bondoso Basta a gente chorar um pouquinho E ele já se emociona Eles não sabiam que Deus estava cansado De ser enganado Eles não sabiam que Deus estava cansado De dar corda a eles A misericórdia de Deus É como um laço Não do passarinheiro Mas de bênção Só que é um laço É uma corda que tem fim E Deus deixa o cidadão ir Esperando que todos os dias Ele olhe pra trás E peça pelo menos perdão E quando isso não acontece O cidadão vai Vai indo até que a corda estica E quando a corda estica O tombo é feio Está entendendo isso? Se você entende A palavra profética Deus está dizendo Que está na hora De você mudar de vida Pare de brincar com Deus Pare de brincar De ser crente Pare de brincar De ir em culto Pare de brincar De transformar a igreja Num centro social O Senhor quer que você Entre aqui dentro E reivindique a glória dele Sim Mas que preste a ele Um culto de alegria De santidade ao nome dele O Espírito do Senhor Está aqui neste lugar Assim da presença dele Eles oraram um mês Sete meses Sete anos E aqueles que entraram Presos em cativeiro Achavam assim Não, Deus vai nos tirar Daqui em breve Começaram a ficar em dúvidas Porque Deus nunca Deixou eles sofrerem Em muito tempo Dez anos Quinze Vinte anos Os que entraram Com dezoito anos Já estão com quarenta Os que entraram com quarenta Já tem sessenta Os que foram presos Aos sessenta anos Já estão mortos Trinta anos orando E Deus está em silêncio Como pregador Eu digo a você Irmão Eu não sei O que é pior Se quando Deus Nos açoita Ou se quando Ele se cala O silêncio de Deus Parece que dói mais Do que o chicote dele Porque se está doendo É senão que você ainda está vivo E a minha Bíblia diz Que ele açoita Quem ele ama Quarenta anos Os meninos Que entraram com dezoito Estão com sessenta Aí eles escrevem salmos Tem um salmo na Bíblia Salmo cento e trinta e sete Salmo em fala da memória Quando tiver um tempinho Você procura em casa Tem um deles Ele estava trabalhando Com as algemas Nas mãos e nos pés Um soldado Babilônico Chegou a perder Ele disse assim Senhor crente judeu Canta um hino Para mim E ele repete Ele repete A voz do homem E diz assim Como cantarei Em terra estranha Eu sinto saudades Dos salgueiros Que haviam em Jerusalém Onde pendurávamos As nossas arpas Não há alegria Como cantar um hino Do Senhor Em terra estranha Eu abro um parênteses Para dizer isto aqui O que tem de gente Aqui dentro Que já profetizou Que já viu o céu Pelo lado de dentro Pessoas que nasceram Dentro de lar evangélico O pai e a mãe Eram gente de seriedade Gente que tem chamada E que perdeu o ministério E que hoje vivem Uma vida sub-humana Espiritualmente falando Se arrastam Pulam de igreja em igreja Porque não tem mais Parada Não há paz Na alma A sua alma Está num cativeiro Deus está tratando Com você Ele não quer que você Morra nesse cativeiro Ele quer que você Dobre o seu joelho Ou dobre a sua alma E reconheça Que você já foi melhor Do que é hoje E que precisa mudar De vida Eu sinto a presença De Deus aqui Eu vejo Deus Hoje 50 anos de cativeiro Os filhos Dos cativos Nasceram lá Eles nunca viram Deus Nunca Viram milagres Mas os pais Lá com a algema na mão Diziam Filhinho Não façam como nós fizemos Nós pecamos contra Deus E os filhos Que nasceram em cativeiro Conheciam um Deus De lendas Mas era tanta verdade Que saia da boca Do pai deles Que eles acreditavam E começaram a orar também 60 anos depois 65 anos orando E parece que o céu Está de bronze Não é que Deus Não ouvia Ele ouvia Mas não podia se pronunciar Deus precisava Curar o câncer Toda doença forte Tem que ser tratada Com choque Toda doença Como pecado Tem que ser tratada Com veracidade Não se pode Passar um pano quente Não se pode Dar um tapinho E dizer Pode ir embora Não tem problema O que você vai fazer amanhã Não Doença tem que ser tratada Na altura Da sua gravidade O silêncio de Deus Durante 70 anos Curou o povo 70 anos depois Não tinha mais ninguém arrogante Quando eles terminavam O trabalho escravo Eles dobravam o joelho Todo mundo E oravam chorando Deus perdoa o pecado Dos nossos pais E aquela oração Foi subindo O choro De uma nação inteira Chorando 70 anos Não era mais uma gota Já era um rio De lágrimas Estava diante Do altar de Deus E Deus orou e disse Era isso que eu queria Eu queria Israel assim Quebrado Esmiuçado As vezes Deus nos quebra Inteiro irmãos As vezes Deus permite A gente perder tudo As vezes o Senhor permite Que as adversidades Venham sobre a gente Sobre os filhos da gente Sobre os negócios Só para isso Não é que ele é masoquista Não é isso É que a única maneira Que ele encontrou De ver você de pé Diante dele Foi assim E é um tratamento de choque Eu profetizo que este câncer Será extirpado hoje Em nome de Jesus Cristo Saúde virá Sobre a sua vida E sobre a sua casa Se você crê em visões Creia na visão Que este profeta está tendo Eu estou vendo casas Que estavam caiadas Destruídas Sendo lerguidas E levantadas novamente O Senhor está pondo Diante dos meus olhos Aqui pessoas Pedreiros Trabalhando em volta De casas Que estavam destruídas E reerguendo elas É a sua vida O Espírito começa A reconstruir Na sua vida Hoje Hoje Quem acreditar Abra boca Adore Fale línguas É a noite Da sua vitória Estamos acabando Ouça-me Aleluia Às vezes eu prefiro Esse tipo de barulho Do que o outro Esse aí de gemido Escute aí Choro Esse não tem como imitar É hoje Jesus É hoje É hoje Os demônios vão se mudar Da rua da sua casa Fique tranquilo É hoje É hoje Que você Que entrou aqui Caído Angustiado Vai sair daqui Marchando Como um soldado Eu profetizo Em nome de Jesus Cristo A sua vida Está separada Entre dois tempos Há um divisor de águas Antes e depois Dessa mensagem Se prepare Porque o tempo De cantar Chegou Terra Deixa eu segurar Senão eu explodo aqui Olha para cá Que eu vou terminar 70 anos depois Deus olha lá de cima Creio que com lágrimas Os olhos Porque Deus é uma pessoa E tem sentimentos A minha Bíblia diz Que Ele se entristece Quem se entristece Acaba chorando Nesse dia Os olhos de Deus Não estão lacrimejando Com lágrimas de tristeza Mas com lágrimas de emoção Imagina Deus dizendo Curei o meu povo Foi um tratamento De choque Foi duro Foi duro Ver o filho Deitado em uma cama Doente Foi duro Ver o filho Receber o tratamento Pesado Mas agora Valeu a recompensa O filho está de pé Curado Deus olha para eles E diz assim Israel Eu ainda sou o Senhor Fora de mim Não há salvador E vou dizer mais Lembrem-se do que eu disse A Isaías Quando eu opero Ninguém me impede Levante a mão direita Pegue o ombro do seu irmão Com carinho Agora chacoalhe ele Até ele ficar irritado Chacoalhe ele Diga para ele Você Crê nisso? Diga Operando Deus Quem Impedirá? Grita no ouvido do seu irmão É noite de vitória Então salta desse lugar Para adorar Fica de pé comigo Segure Conclusão do seu irmão Pegue da mão do seu irmão Atravessa o corredor O povo Estava no cativeiro 70 anos Não são 7 dias Nem 7 anos 70 anos Diga 70 anos Não havia mais nenhum soldado de pé em Israel Estava todo mundo destruído A autoestima de Israel Estava abaixo de zero O diabo estava todo feliz Durante 70 anos Eu calei Israel Não há juiz Não há profeta Os sacerdotes Continuam a sua tradição Mas Não tem autoridade profética Israel Perdeu a batalha Ai Deus Fica de pé no trono Desoperando Eu Satanás Eu imagino o diabo Lá nos cafundó Lá nos cafundó Do Judas Onde ele mora Com os demônios dele Pastor Antônio Car Olhando para o outro Dizendo assim Quero ver Como é que Deus Vai se sair dessa Não tem juiz Não tem herói Não tem soldado Como é que eles vão sair daqui? Ai do outro lado Lá do mundo No meio de um povo pagão Entre os medos e persas Tem um homem chamado Ciro Diga comigo Ciro Ciro Com a prepotência de Babilônia Deus levanta Ciro E Ciro aprisiona o reino de Babilônia E destrói Babilônia Da noite para o dia Foi funesto Foi uma coisa Foi terrível Foi como um incêndio Quando o rei de Babilônia viu Ele já estava deposto Ciro está no trono A notícia chega entre os povos Que estavam aprisionados Os judeus escutam a história E enviam uma liderança Para falar com Ciro Chegam e dizem Doutor Ciro Nós não temos nada contra o senhor E o senhor nunca teve nada contra nós judeus Queremos ir embora E Ciro diz para eles assim Vocês não podem ir embora Mesmo não tendo nada um contra os outros Vocês vieram no pacote Eu conquistei um povo Uma nação e vocês São mão de obra barata De graça Vocês são escravos Não posso libertar Os judeus voltam para suas casas E começam a orar A história diz que um judeu Encontrou uma caixa antiga Um baú Quando ele começa a cavar este baú Ele encontra no meio das roupas Que tem lá dentro Um pergaminho Diga pergaminho O pergaminho estava amarelado O cara comido pelo tempo E quando a pessoa abre o pergaminho Ele corre e leva até um sacerdote Que havia crescido ali Descendente de sacerdotes Que eram escribas E sabiam ler Quando começo a ler Em cima estava escrito O rolo do profeta Isaías Quando olha a data O coração do profeta Dispara Duzentos anos antes Daquela história O sacerdote começa a ler E quando ele chega No que para nós É o capítulo 43 Na época não era por capítulo Era uma história narrada Quando ele começa a ler O capítulo 43 E diz Que operando Deus Quem impedirá o coração Incendeia Quando chega no capítulo 44 Verso 28 Ele lê o nome Do imperador Ciro Aqui No capítulo 45 Verso 1 Deus repetindo o nome De Ciro Ele marca uma reunião Com Ciro Vão um grupo de judeus Chegam diante de Ciro E diz Nós viemos aqui Doutor Ciro Pedir para o senhor Deixar o nosso povo embora Ciro levanta e diz Eu já disse Que vocês não podem Ir em Samão de obra escrava Eles levantam então O pergaminho para cima E diz assim Nós temos aqui Um tratado Uma carta de alforria Que diz que o senhor É obrigado a nos soltar Todo mundo para no palácio Ciro fica desconcertado Dizem que quando Ciro ouviu isso Ele diz Deixe-me ler E o sacerdote leva Isaías 45 Para ele 44 Quando ele começa a ler Aqui no livro O nome dele Que digo de Ciro Ele é o meu pastor E fará tudo O que eu mandar O coração do imperador Acelera Ele vai para o capítulo 45 E diz Porque eu ungi a Ciro E dei a ele o poder De abater todas as nações Porque diante dele Ninguém ficará de pé Ciro pega o livro Lá no começo tem a data Detalhe O livro foi escrito Duzentos anos antes Duzentos anos antes Dele nascer Ai Jesus Duzentos anos antes Da mãe dele nascer Cento e vinte anos antes Da avó dele nascer O Deus O judeu já conhecia ele Pelo nome Quem foi que disse Que a palavra final É de Satanás Quem foi que disse Que Satanás Pode continuar Tripudiando em cima Da sua vida Porque ele não sabe Que este cativeiro Que você está Quem abriu Foi o Senhor Para te colocar lá dentro E te dar uma lição Mas o tempo Do cativeiro terminou Quem vai te arrancar Com mão forte Deste lugar É o próprio Deus Aperte a mão do sermão Vou terminar agora Em tempos de crise Deus tem um elemento surpresa Deus tem uma arma secreta Deus tem uma carta na sua manga Satanás não tem como surpreender Deus Porque Deus é onisciente A dificuldade do homem é essa Nós temos mais fé Para crer no diabo Do que para crer em Deus Sabe por que você está oprimido Deprimido Comprimido E destruído Porque você pensa como o diabo O diabo só fala do seu passado Você olha para o passado O diabo só fala das coisas Que você fez Isso te destrói Sabe por que o diabo Nunca vai ganhar de Deus Porque Deus sempre está Um passo à frente dele Deus não olha para o passado Ele olha para o futuro Deus olha para o futuro O diabo está rindo de você Porque você era um milho E ele te esmagou Ele não sabe que Deus Estava querendo isso Para transformar você Em uma bela polenta Ele não sabe que Deus Não perde Deus não é homem Para ser derrotado O meu Deus Nunca perder uma batalha E não vai ser Para a sua vida Que ele vai perder Eu profetizo em nome de Jesus Que hoje O Senhor levanta Um homem Um anjo Uma oportunidade E se ninguém puder Ele sentará nas asas do vento E virá interceder pela sua vida Porque você nasceu para a vitória Agora deixa eu dizer uma coisa Para encerrar isso aqui Ponto final Pastor Jabs E pastores a minha retaguarda O diabo é sujo A vida do diabo É tentar contra a vida Desses homens Você sabe disso A única coisa Que o diabo Se esquece É que o número De demônios Que ele tem É limitado E ele não tem Muitos demônios À disposição dele Quando caíram do céu Caiu a terça parte Para cada demônio Que te oprime Existe dois anjos Para te livrar Aí o que é que o infeliz De Satanás faz Ele sabe que eu E os pastores que aqui estamos Somos formadores de opinião Ele sabe que se eu cair Ou qualquer um desses cair Vai cair uma multidão com a gente Então o que ele faz Ele vira o arsenal dele inteiro Para a gente É por isso que muitos púlpitos Estão destruídos E muitos ministérios Estão combalidos Não é porque são Fracos Não é porque são Ignorantes É porque somos Linha de frente O diabo vai jogar pesado Para nos derrubar Aí o que é que o infeliz De Satanás fez Prendeu muitos púlpitos Prendeu muitos ministérios Só que para derrotar Um homem como eu Ou como esse que aqui estão Ele não pode vir Um demônio só Tem que vir um monte Exércitos de demônios Para pegar um homem Lá na Bíblia Sagrada Precisou de uma legião Seis mil demônios Para dominar um Então imagine Quantos demônios Vêm contra nós O diabo pensa Que derrubando a gente Acaba com a igreja E ele se esqueceu Que o meu Deus Sempre terá um elemento Surpresa para usar Ele apontou Todos os mísseis dele Contra o pastor Jabes Nessas duas semanas De luta Que nós passamos Junto com o seu filho Porque sabe que com isso Destrói o homem Psicologicamente Eu perdi um filho Eu sei o que é isso Então escute Quando ele faz isso Para nos oprimir Ele não tem um número Grande de demônios Os demônios Vêm contra nós E eles esquecem Que existem pessoas Na igreja Que não são pregadores Que não são evangelistas Mas que quando dobram O joelho no chão Muxa a barriga Estufa o peito Eu não estou pregando Para homens e mulheres Comuns nessa noite Eu estou pregando Para aqueles que são O elemento surpresa De Deus Se a igreja brasileira Anda dentro de um cativeiro O tempo de sair Desse cativeiro Chegou E se o diabo Pensava que Deus Ia usar um grande pastor Um grande evangelista Uma grande cantora Para tirar Ele perdeu A paciência E vai perder a história Porque Deus Não precisa de mim Para livrar vocês Ele pode usar você Nessa noite Deus vai pegar Um menor aqui entre nós Aquele que está No último lugar da fila Deus vai virar a fila Aquele que estava lá atrás Virar para frente E eu profetizo Que uma unção De consagração Para ministério Desce sobre este lugar Agora Se preparem Para receber Uma chamada De Deus Que vai impactar A sua geração Comece a adorar Solte a mão do seu irmão Eu quero saber Quantos querem receber Uma unção dobrada Para ser esse elemento Surpresa de Deus Dê um passo A frente Dê um passo A frente Estamos terminando Estamos terminando Vai chover Vai chover Abre as cordas dos céus Vai chover Vai chover Abre as cordas dos céus Vai chover Pegue no braço do seu irmão, no braço, não é na mão, é no braço Toda a igreja faça isso, aí fora faça isso Eu estou ouvindo barulho de espadas Demônios estão degladiando contra os anjos pela tua vida Mas a vitória é boa Vai chover Vai chover Abre as cordas dos céus E vai chover Torque o sombra natural Vai chover Portas estão se abrindo Abre as cordas dos céus Vai chover Vai chover Abre as cordas dos céus Senhor Deus Quem ora aqui é o teu servo Marco Feliciano Se há verdade na palavra que eu aqui preguei Se o Senhor pode levantar homens e mulheres Da qualidade dos profetas do Velho e do Novo Testamento Onde houver um candidato a função de profeta Onde houver um homem e uma mulher que sentem náuseas ao ver a sua igreja escambar para o lado do mal Onde houver alguém que deseja ver a renascença espiritual do seu povo Onde houver alguém que deseja dons espirituais Derrama sobre eles agora Uma força tão grande Que arranque eles do chão agora 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 E faz tudo bem Faz tudo bem Abre as cordas dos céus Faz tudo bem Levante as duas mãos para cima Bem alto Chacoalhe as suas mãos Filme isso, cinegrafista Faça uma tomada Com as mãos lá no alto Eu quero profetas agora Que possam ficar cara a cara com seu irmão De mãos erguidas para cima Escolha uma pessoa Fique olhando nos olhos dela com as mãos erguidas para cima Olhe nos olhos do seu irmão aí no banco Faça isso Olhe para ele e diga assim É tempo de renovação Diga Eu me candidatei Ao cargo de profeta E vou deixar Deus me usar Diga E ele vai começar a me usar agora para a sua vida Diga Quando eu tocar em ti Virá uma unção de renovo De glória E de milagres Levante a mão Chacoalhe ela Deus Coloque uma brasa de fogo Na palma dessas mãos agora Onde os seus filhos Colocarem a mão deles Coloque a sua Agora 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 Já Faça o bem Empolhe as mãos Olhe para Rábia são cordas do céu Vai sofrer Vai sofrer Rábia são cordas do céu Segura aí Respire fundo Vamos encerrar o curto Essa parte Abra a mão direita Diga em nome de Jesus Todos os demônios Que oprimiram a minha vida Que tem roubado a santidade da igreja Que tem levado embora A unção e a glória Eu ordeno Em nome de Jesus Para a palma da minha mão Agora E já Fecha a mão Fecha Não abra a sua mão Feche ela Segura um pouquinho aí Olha para o seu irmão e diga Está vendo isso? Eu vou destruir agora Segure aí Não fecha a sua mão por nada Não jogue ela Não abra ela por nada Levante a mão lá em cima Vou contar até três Você vai jogando Vai pisar em cima Um É um tempo de renovo na sua vida Um e meio O senhor vai lhe batizar Com o Espírito Santo Dois Há um avivamento Chegando na sua casa Dois e meio Quando entrar pela porta Da sua congregação Depois de hoje Vai incendiar Dois e setenta e cinco Satanás é um derrotado Três Jogue no chão Pisa em cima E Um Tinta e cinco Tinta e cinco Tinta Tinta e cinco Tinta e cinco Boa noite.